Eu queria saber antes ainda, tipo, pra ele ir pra TV. Pode ser também. Então, quando eu parei de jogar futebol, eu não estudei, né? Eu parei na... eu não completei a quinta série do... que é a quinta série hoje, é o quinto ano, né? Eu não completei. Mas tá de Luiz Vitão. É, tô de Luiz Vitão e tô de hombongo. Aí, o que aconteceu? Eu... pô, cara, eu... a concordância, falar... pô, é foda. A gente é cobrado por isso. Eu sei, eu tenho problema de dicção. É, então... aí, eu falei, o que eu vou fazer depois de parar de jogar futebol? Aí, eu falei, pô, eu vou abrir uma escolinha de futebol? Nem fudendo, aguentar a criança mexendo no saco. Vai pra puta que pode, né? Não... Treinador, não tenho caguete. Não tenho condição pra ser treinador. Eu não tenho saco, não tenho... Aí, eu falei, pô, será que eu posso ser um comentarista? Aí, eu fui convidado pelo cartão verde. O que fazia era o Flávio Prado, Trajano e o Juca Kifuri. Era, Cascão? Acho que é. Caralho, o Cascão tá assim com você desde essa época. É, desde essa época. Tá, porra. É, aí... O cara falou, pô, você foi bem, cara. Pô, você não tem vontade de ser comentarista? Você não tem vontade de participar aqui? Falei, ah, não sei. Depois você liga aí, velho. Só que aí, a Bandeirantes tava fazendo os campeonatos... O Corinthians ficou na final contra o Atlético Mineiro em 99, lembra? Aí, eu fui convidado pela Bande pra ser... Eu ganhei 400 reais. Puta grana, cara. Assim, pra mim... Na época era também. É, não... Tipo, era como se fosse Mirkonto hoje, né? Mas eu fui. Aí, fiz. Aí, os caras gostaram e me convidaram pra fazer a final. Aí, pá, pá, pá. Aí, dois mil, que o Corinthians foi... Campeão mundial? Campeão do mundo, diga-se de passagem. É, o primeiro título mundial, dois mil. Eles me convidaram pra fazer também. Eu era convidado. E aí, eu ganhava por cachê. Aí, pá, pá. Aí, quando eu fiz o mundial, pá, que o Corinthians ganhou, aí os caras me contrataram. Aí, eles me contrataram, e aí, o primeiro salário meu foi seis mil. Falei, caralho, seis pau. Falei, puta que pariu, dá pra comer puta pra caralho. Pá, pá, pá. Passou, eu sou o cara. Seis pau em dois mil. Aí, a rádio Bandeirantes me contratou. Me deu mais três mil. Eu ganhava nove pau por mês em dois mil. Você falou, vou comer mais ainda. Cara, vou arrebentar, vou poder comprar um carro. Você compra um carro, gastar mil, papapá. Eu não tava numa fase boa nessa época aí, não. Aí, cara, a vida começou a um caminho. Aí, eu falei, pô, essa porra é a minha profissão. Pum, será que é essa? Pum, pá, pá, pá. Aí, eu era o quarto comentarista. Sabe quantos anos? Em dois mil? Cascão, quantos anos tinha? Trinta e um, é. Novão. É novo, cara, né? Novão, minha idade. Muito novo, muito novo. Aí, eu falei, pô, acho que esse é o caminho, cara. Acho que, pai, pai, fui, 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 fui. Aí, as oportunidades foram chegando. Muita gente quis derrubar. Muita gente odiando. Eu lembro que era só cacete. Cara, eu tomava muito cacete, cara. E você teve problema de saúde nessa época também, né? Tive. Aí, eu fiz cirurgia bariátrica também. Na verdade, a vida não estava difícil, porque a situação financeira, aquela coisa. Falei, caralho, pá, pá. Aí, fui, 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 fui. Fui derrubando as barreiras. Fui derrubando, sabe? Fui partindo para cima, sem derrubar ninguém. Aí, cara, só sei que eu fui conseguindo vencer. Fui pulando as barreiras. Aí, para resumir, eu sou o primeiro comentarista da banda de hoje, pelo menos isso que a banda pensa, né? Pode ser que eu não seja o melhor, mas eu sou o melhor, né? Hoje, eu tenho um programa, há 10 anos, Os Donos da Bola. Baita Amigos, eu estou há 9 anos. Tenho a Rádio Crack Neto. Escrevi no Estado de São Paulo. Trabalho na Rádio Bandeirantes. Eu virei, tenho a mídia, tenho o Instagram, ganho dinheiro no Instagram. Pô, e aí, cara, hoje eu não saio de casa pelo menos de 10 pau. Caralho. Mas se oferecer assim que eu vou. Alô, Gillette. Né? Foda-se. Perder dinheiro também não dá. Não, perder dinheiro não dá. É a minha vida assim, na televisão, foi assim.